Rafael detona, sai da frente que é pedrada Cara de bandido, no toque do esportivo Notas pelo banco, só fumaça subindo Fiz o puteiro de casas, puta chama eu pelo nome Reconhece quando eu passo na porta E vem jogando com a xota na piroca Jogando xota na piroca E vem jogando xota na piroca Jogando xota na piroca E vem jogando xota na piroca Jogando xota na piroca Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito E vem jogando xota na piroca Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito E vem jogando xota na piroca E vem jogando xota na piroca Jogando xota na piroca E vem jogando xota na piroca Jogando xota na piroca Rafael detona, sai da frente que é pedrada Cara de bandido, no toque do esportivo Notas pelo banco, só fumaça subindo Fiz o ponteiro de casa Puta chama eu pelo nome Reconhece quando eu passo na porta E vem jogando xota na piroca Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto com força e você dando grito Jota na piroca Jogando 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 Jota na piroca Fael, detona Sai da frente que é pedrada